Ô, vamos casa lá, vamos casa, velho. Nós não conseguimos fazer casa ontem, vamos? Ah, é? Vamos lá, velho. Vou guardar minha arma. Vou fazer uma casa, velho. Hoje eu não vou roubar muito de casa, velho. Bora, bora, bora. Tudo nosso. Oi, tá vindo um cara aí atrás, velho. Olha o bicho vindo, velho. Eu falei, velho. Eu falei. Bora, já vou meter o louco. Bora. Esses dois negos aí, velho. Mas tem que sentar a porrada neles, não, velho. Diz a eles que a gente chegou primeiro. Já tô rebando aqui. Bora, rápido. Bota sussurrando. Tá aqui na frente da casa aqui, os dois aqui, ó. Ah, vai rolar o quebra-pala. Eu vou chamar o paramédico, eu não sei quem é quem aqui. Ah, velho, zoou, mano. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Hoje o cara levantou? É isso aí. Como é que ele levantou? Hoje também não tô entendendo. O velho não matou ele, pô. Ah, ele tava no choque, ai. O velho ficou dando o taser dele. Obrigado, seu médico. O cara tava estacionando agora. Bora, vai, a gente vai fazer. Bora, 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 vem. O Zé me deu um socão, já me derrubou, já veio o midi. Eu não entendi, foi nada. Mano, vocês quatro de preto, mano. Tudo tudo tudo, as vasca lá. Vocês quatro que? Olha pra minha cara aí, ô olho, o Cheio de Remela. Tu tava no capacete aí, ô Zé da Posta. Você que é burro mesmo. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Oita, vamos lá. Tô azarado. Ah, eu tô ouvindo os pulos. Olha, acho que já tem pulo aí, hein. Soba, sobe, sobe. Melhor não é ficar embaixo. Já chegou, já chegou. Já tem sirena aqui dentro da casa. Fudeu. Eu tô subindo, é pra subir? Soba, soba, soba. Vixe, trouxeram cachorro. Cachorro, misericórdia. Bota o som do ano. Ai, é com as mãos pra baixo, polícia. Sai com a mão pra cima, quer dizer, senhor? Entra com o cachorro. Não vamos entrar. Sai com as patas pra cima, cachorro. Cercada de quê? Vamos colocando cerca aí agora? É invasão do PT. Nós somos sem teto. Continue aí. Continue aí. Essa casa é nossa. Reforma Agrária. A casa é nossa. O senhor vai cercar nossa casa, por quê? Tá protegendo ela pra nós? Recebamos a denúncia aqui do proprietário. O senhor Michael. Michael Jackson. Seu pula, vai embora. Oh, 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 oh. Essa casa é minha. Só tô te avisando. Temos um macaco aqui. Vamos soltar a gente com todo mundo. O macaco aqui é louco. Não vai soltar eles em você. Desce não, o macaco. Volta aqui. Olha o macaco que é louco. Eles estão lá fora. Ixi, eu posso acabar com ele já. Como assim? Você desceu? Sai, macaco. Sai, macaco. Ai, ai. O macaco tomou. Sai da frente, sai da frente. Ai. Relaxa. Não vai subir ninguém. Esse cachorro nem tem vacina. Fudeu. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus. Saiam com a mão pra cima. Isso daqui vai virar um banho de sangue, senhores. Tapioca. Tá pronto? Deixa eu acertar o Taze. Deixa eu acertar o Taze no primeiro. Eita, tapioca é o nome do cachorro. Deixa eu subir. Pega, pega, pega. Eita, fudeu. Ele soltou o cachorro. Soltou o cachorro. Tá vendo? Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Aqui, macaco. O outro, acaco. Eu não, hein, acaco. Quebrou. Ô, cachorro. Quebra o polo, quebra o polibar. Não tem necessidade, isso. Cachorro correu. Cachorro. O cachorro tá fugindo. O cachorro. Ai, que fo... Vai tá porrada no cachorro. Vai, vai. Você tá... É o cachorro. É, tá loucazinho. A gente vai tirar só o que é inglês O Cachou correu no topo Vem Tachou Vem Tachou Vem Tachou Vem Tachou Vem Tachou Vem muito Vem pelo outro lado Hahahaha Tá chovado? Vai, pô! Só tá aqui comigo! Alegre! Ah! 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 Não é não! Cade ele! Cade ele! Ah! Ah! Pega! 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 Ah! O cachorro beca, cachorro, que zaraz? Ah, que zaraz, não sou eu não, 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 não. Pedigo porra, me deu choque, porra. Vamos levar, vamos levar pra churrasco. Cadê ele, cadê ele, rodou de novo? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Fica aí, safado. Deu movimento brúne, velho. Que viagem é essa, velho? Calma aí, cachorro. Calma aí, fiote. Aqui também, velho. Calma aí, fiote. Calma. O cachorro tá manso, o cachorro tá manso. Tadinho do vídeo, deu pena agora. Totó. É tapioca. É tapioca, o nome dele é tapioca. Eu quero um cachorro com as patas levantadas aí, sem gracinha. Vamos chamar os paramétricos. Mano, teve residência melhor que essa, mano.